Nessa analita já dizia que aqueles que idealizam a mulher é porque eles não a conhecem, porque se ele tivesse experiência com a mulher mesmo, ele saberia o que é a mulher como um todo, ele não teria uma visão idealizada, porque a idealização é justamente você projetar só virtudes, qualidades, você projetar bondade, pureza, e aí vira um ser que é incapaz de fazer algo errado, fazer o mal, ou, por exemplo, é incapaz de ter uma reação que você não espera. E é basicamente, começa por aí. A maioria dos homens que ainda não possuem tanta experiência com a mulher, eles idealizam a mulher, e aí a reação da mulher, não estou dizendo que a mulher é culpada, que ela é ruim, que ela tem uma natureza má, nada disso, mas estou dizendo que a reação da mulher muitas vezes não é o que ele espera, e ele fica sem entender o porquê. Cara, mas a primeira vez que me passou isso na cabeça foi exatamente agora. Será que o erro do homem, quando a gente fala de mulheres e de projetar uma mulher ideal, não é porque o nosso primeiro contato com a mulher não é uma mulher muito boa, o que é a mãe, e aí você acaba trazendo uma imagem de mulher que cuida, que te protege, que se dedica para você o tempo todo, e quando você vai se relacionar, a mulher não é a sua mãe, ela vai te tratar muito diferente do que sua mãe foi. Com toda certeza. Na verdade, você conhece o conceito de marianismo? Não. O marianismo é um conceito que, enfim, na sociologia existe para justamente analisar como a mulher é representada principalmente em sociedades latinas. Então, só para o pessoal entender, você tem o ocidente, que muitas vezes o pessoal pensa que nós como todos somos o ocidente, mas o ocidente tem mais a ver com a Europa, mundo anglo-saxão, Inglaterra, França e etc. E nós somos latinos, no sentido de que nós estamos herdando a cultura latina, que vem principalmente através da igreja católica. Daí vem o conceito de marianismo. O marianismo seria justamente a gente projetar na mulher todas as qualidades de Maria. Primeiramente, pura, obediente, uma mulher que serva, ou seja, ela faz coisas, ela entrega a vida dela, entendeu? Então, a gente produz ali, é bem atestado que isso tem a ver com a nossa colonização, com a forma como nós criamos a nossa identidade. Na América Latina, a gente tem aqui o Brasil para Portugal e os outros países, ainda mais por Espanha. Então, assim, como um todo, nós temos uma unidade cultural. E essa unidade cultural que vem da igreja católica e etc., tem também a figura de Maria. Tanto que você vê o quanto Maria é influente, né? O tanto de Nossa Senhora da Guadalupe, Nossa Senhora Aparecida, nós temos Nossa Senhora, aqui no caso de Conceição, que é inclusive padroeiro da minha cidade. Então, você tem várias formas de você entender. E Conceição tem justamente essa ideia de que ela é concebida sem pecado. Então, a mulher é incapaz de pecar. É Maria. Então, o conceito de marianismo tem a ver com isso. A gente projeta na mulher, culturalmente, certas características que são encontradas em Maria, que é a mulher perfeita, né? Só que Maria só tem uma só, concorda? Concordo. Não tem outra, né? Tanto que, eu sou católico, né? E engraçado que lá nos anos 2012, 2013, tinha uma galerinha na internet fazendo um grupinho religioso. E o pessoal falou, ah, encontrei minha Maria. E a mulher, encontrei meu José. Entendeu? Tipo, esse negócio, tinha uma galerinha fazendo uma parada, tipo, de escolher esperar, de orar pra rezar, pra Deus iluminar, pra ver se a pessoa acerta, se vale a pena engatar o namoro com a pessoa. Eu vi isso muito acontecer. Então, o pessoal falava assim, ah, encontrei minha Maria. Que, no caso, era pra ser, tipo, como se fosse a mulher da vida dele. Mas tem tudo um pouco, um pouco disso também. Tem o fato de que o homem, por si só, ele é mangina. Ele é mangina por natureza. O que a gente chama o homem mangina é o cara que idealiza, pedestaliza a mulher, é o cara que já tem essa visão mais sacralizada da mulher, né? Então, por que que ele é mangina por natureza? Ele faz muitas coisas por mulher, ele tem de que, ele precisa agradar a mulher pra conquistá-la. Porque o homem, ele nasce com um negócio chamado déficit sexual. Então, o déficit sexual masculino é o seguinte, é, o homem tem testosterona muito mais do que a mulher, ele deseja sexo muito mais do que a mulher, desde muito jovem. Então, o homem, ele precisa aprender a lidar com o fato dele querer a mulher e a mulher não querer ele. Desde muito cedo. Então, ele começa a entender, tipo, putz, tenho vontade de ficar com essa mulher, eu tenho vontade de ter alguma questão com ela. E o homem também, principalmente o latino, ele é muito carente. Por causa dessa questão. Então, você tem uma carência afetiva, né? Que é representado através das músicas, o sertanejo tá aí pra dizer, por exemplo, porque o homem chora, porque o homem sofre, porque que ele bebe. Tudo por causa da mulher. Então, tem um pouco a ver com essa questão biológica, né? Do, como falei, do déficit sexual. Do homem, putz, ele quer uma mulher. Ele precisa encontrar a mulher, ele não sabe como. E ele começa a tentar, ele começa a descobrir coisas. Tem a questão também da cultura, né? Essa cultura da música representa um pouco dessa alma do brasileiro. E a cultura também, como eu falei, assim, da nossa identidade como um todo, né? Como a América Latina, como eu falei. Então, a gente tem aí vários motivos pra mostrar porque que, ainda em 2024, tem muito homem sacralizando, idealizando a mulher. Nosso DNA masculino olha pra uma mulher como se ela fosse uma santa. Nosso DNA masculino olha pra uma mulher como se ela fosse melhor do que ela é. Mas isso é fato. Isso é um princípio... A indulgência patológica, que é um conceito que foi já desenvolvido há muito tempo, mostra, por exemplo, que a nossa sociedade protege mais a mulher do que o homem, dá preferência pra mulher muito mais do que o homem. Quantos anos a mulher precisa trabalhar pra se aposentar? Cinco anos a menos, sendo que elas vivem oito anos a mais. Ao total, tem muito homem trabalhando pra compor de 35% a 40% da aposentadoria da mulher que nem é dele. Se fosse pra pagar, sustentar a mulher que é dele, aí eu até entenderia. Mas não é dele. Não faz parte da família, não tem nenhum laço, ele nem conhece. Então, a nossa sociedade vai lá e promove esse tipo de coisa. Dá benefícios, dá segurança, dá garantias. A mulher, ela tem hoje cota política, tem cota em concurso público. Muitas vezes nas empresas, as empresas estão dando cada vez mais, ofertando vagas, principalmente vagas de poder, decisão, altos salários, cargos, etc. pras mulheres. Então, a nossa sociedade, como um todo, tá organizada em torno desse gino-fascismo. Eu sei que eu tô falando de muitos termos aqui pra audiência. Vou explicar pra galera. O ginoteísmo seria justamente essa crença no gino, que é a mulher. Uma crença de que a mulher, como eu falei, ela é a centralidade da sociedade. Por quê? Primeiramente, ela é mãe. E justamente isso tem a ver com o fato da nossa cultura, muita influência cristã, ser centralizada na figura de Maria. Então, tudo jura em torno da mulher. As mulheres são muito mais protegidas, recebem mais segurança, recebem apoio. Se você tem hoje um filho e uma filha, você não cria da mesma forma. Você não dá a mesma educação, você não dá o mesmo tipo de cobrança também. Então, por exemplo, as estatísticas mostram que se você cria um filho e você cria uma filha, a filha recebe dos pais mais apoio na parte adulta da vida. Por exemplo, filha, vou te dar tal coisa pra você começar. Por exemplo, um dinheiro pra você se bancar durante um tempo, se você for mudar de cidade. Eu te pago a sua faculdade durante um tempo, até você se estabelecer. Então, você apoia financeiramente a mulher na fase adulta muito mais do que o homem. O homem começa a trabalhar muito mais cedo, muitas vezes antes de terminar o ensino médio, justamente porque ele precisa, como o homem, demonstrar valor e precisa ajudar na família. São coisas diferentes. Então, a história, por exemplo, que já foi vista várias vezes é de que o filho homem precisou, às vezes, dar uma interrompida nos estudos, etc, pra trabalhar. E a filha mais nova teve a oportunidade de ir pra faculdade, porque a família já tinha estabilizado. Então, são responsabilidades diferentes, são pesos diferentes que nós, enquanto sociedade, damos de ir pra homens e mulheres, né? São coisas diferentes. Cara, mas isso não foi sempre assim. Você acha? Eu acho que não. Eu imagino até porque é o seguinte, vamos pensar de alguns 30, talvez, anos atrás, que é um bom tempo, mas não é muito tempo. Você está entendendo de mudança de relações, de percepção de sociedade. 30 anos não é muito tempo. Onde as famílias tinham, sei lá, 5, 6 filhos, né? Hoje, bem menos. Nem filhos vão ter, provavelmente. Mas há 30 anos atrás, quando tinham muitos filhos, você não tinha muito essa proteção, tipo assim, de que, ah, eu vou ajudar a menina. O cara, geralmente, sim, o homem já saia pra trabalhar, geralmente, muito mais cedo, mas não tinha essa, vamos fazer investimento em uma situação ou outra. Você percebe? Eu acho que era mais igual. Olha, é filho, vai trabalhar e é filha, vai ajudar a mãe, por exemplo. Eu não tinha essa super proteção. Não, eu entendo que... Eu imagino que sim. Da lembrança que eu tenho de vivência mesmo, de ver situações, era muito disso. Eu entendo o que você está falando, até concordo que era isso mesmo, mas porque, naquela época, inclusive, as possibilidades de você fazer coisas na vida eram muito menores. Você não tinha muito o que fazer. Mas o ponto é, quando você coloca um filho pra trabalhar fora de casa, certo? E você, por exemplo, você tira ele da escola e você coloca as energias dele no trabalho, você está dizendo pra ele, ó, o seu futuro é trabalhar. Entendeu? Quando você fala da mulher, a mulher não tem essa obrigação de ter que ela trabalhar pra, pelo menos, se autossustentar. A mulher sempre foi vista como ser hipossuficiente e o homem autossuficiente. A mulher, hipo no sentido de, pô, ela era insuficiente enquanto ela mesma. Então, ela precisa de outras coisas. Ela vai, lógico, ela não é uma inútil. Ela vai trabalhar dentro de casa, vai cuidar dos outros irmãos, ela vai fazer muitas coisas e vai fazer mesmo. A mulher sempre trabalhou, porém, ela não tinha responsabilidade maior. Qual que é a responsabilidade maior? Você buscar o alimento fora de casa ou você cuidar de quem já está dentro da sua casa? Então, a mulher tinha, sim, responsabilidade, a mulher tinha, sim, coisas pra fazer, mas não era uma coisa, assim, digamos, com tanta importância, tanto peso e tanta cobrança quanto os homens. E isso daí tem a ver com parte da mulher, fisiologicamente, ser mais frágil, da mulher ter menos força, dela ter menos capacidade pulmonar, então você delega coisas que demandam exercício físico e esforço pros homens, que tem mais força, mais testosterona e mais capacidade muscular. ao mesmo tempo que você também protege a mulher. Você dá pra ela essa proteção. Gostou desse corte e não quer perder nada do canal mais Redpill do Brasil? Já se inscreve aqui no Redcast e pega a visão.